Salve galera, e aí beleza? Aqui é o Nash e enfim galera, estamos trazendo aqui conteúdo de ProClube galera Peço perdão a vocês e por ter demorado muito pra tá trazendo coisa de ProClube Mas como eu mudei de cidade né galera, há pouco tempo, então eu não consegui me adaptar ainda no novo lugar e tal E não tô tendo muito tempo pra tá trazendo vídeo, né, pra tá podendo jogando e upando as combinações Mas em breve galera, eu vou tá votando e vou tá votando com tudo E pra vocês não ficarem sem dicas e tal sobre ProClube galera, eu tô trazendo aqui uma combinação inicial pra vocês aqui galera De centroavante, atacante Essa combinação galera, não é uma combinação bem upada, né, mas é uma combinação que pega 83 de overall Com mínimo 30 pontos, né, 30 pontos de habilidade Eu tenho 35, mas se você tem 30 pontos, você consegue deixar essa base Nessa combinação galera, ela é inicial, mas é uma combinação muito meta pra você que joga de centroavante Vai ajudar muito galera, então pra você que tá começando e você monta seus 30 pontos Monta aí essa combinação pro seu centroavante ficar um pouquinho mais bugado Então galerinha, eu quero pedir pra você que não é inscrito, que se inscreva no canal Deixa o like, ative o sininho e fique por dentro de tudo Então, bora pra combinação Então galera, nessa combinação galera, eu uso 1,70 de altura e 62 o peso Então galera, 1,70 de altura, né, muita gente pode querer usar 1,62, mas eu não recomendo Porque senão ele fica muito baixo, ele não tem força pra disputar bolas aéreas Ou mesmo muito baixo pra disputar bolas aéreas no caso, né, e tal Ele fica muito sem equilíbrio Mas pro centroavante galera, ele tem que ser de 1,70 pra arriba Se você quiser colocar o 1,62, aí vai de seu gosto O overall não vai cair, porém vai cair algumas coisas na qualidade Use 62 e o peso até 69, no caso, seu estilo de jogo E esse centroavante galera, a intenção é dele ser um centroavante mais rápido Se vocês quiserem um centroavante assim mais, como é que fala, é... Mais fodaça assim, um centroavante mais de estilo Ibrahimovic, Lukaku ali, ó Meta dentro da área, forte, alto e tal, pra sempre ganhar bola aérea Deixa aqui nos comentários aqui, que eu vou estar trazendo no próximo vídeo E no para-qualidade galera, a gente vai estar usando aqui apenas fôlego E força Por a gente ter só, no caso, 30 pontos, né, no caso ela é uma mínima 30 pontos Mas eu uso 35 Você com 40, você pode montar de uma forma Você pode usar os outros 6, né, que no caso é o que vai sobrar Pra colocar em outra coisa Eu recomendo colocar em físico Se no centroavante tem que ser físico Mas com os 35 pontos, a gente vai estar ponhando aqui força e fôlego em físico Tá dando mais fôlego pra ele, força pra ele sempre disputar bolas contra um zagueiro, certo? Defesa, nada Indo pra condução A gente vai marcar equilíbrio, controle de bola e agilidade A gente simplesmente tá usando o que a gente pode por sua combinação inicial, né Então isso aqui é o mais essencial pra você tá começando como centroavante Em passe, galera, vamos usar apenas passe curto Passe curto Só pra, né, pra ele não ficar errando muito passe bobo Finalização A gente vai tá marcando aí, ó O máximo que puder em finalização Claro, tem que dividir os pontos certos, né Então, finalização, finalização Não gaste ponto assim com pênalti Com precisão de cabeceio, né Perna ruim Ou mesmo algum outro tipo de coisa Não vale a pena Não agora, no começo, não Simplesmente põe finalização Aqui eu acabei pra marcar em... Como é que fala? Em cobrança de falta Não porque eu quis, mas como sobrou um ponto Eu tinha que põe em algum lugar Acabei marcando ali Mas o essencial é isso aqui, galera E a mesma coisa desse pênalti Eu não marquei por querer Eu marquei porque eu tinha que pegar força no chute Então, às vezes, você tem que marcar uma coisa pra pegar outra Então, mas não precisa Se você tá apanhando pênalti E cobrança de falta Não é essencial, não precisa Por ser uma combinação inicial Se travante, ele tem que ter ritmo Finalização, passe e físico Pra começar é isso, galera Em ritmo, galera Vamos tá marcando quase tudo Vamos apenas tá deixando aí Apenas, como é que fala? Uma arquetipo Gepardo Não será que parar dessa Vamos tá só deixando isso aqui Pro final Quando tiver mais ponto Mas o essencial Agora, galera É isso aqui Ele vai tá pegando 87 de pique E 88 de aceleração E por ele ter 1,70 Galera Ele vai voar demais Galera Eu já joguei Testei Gostei Então vai dar certo pra você Em goleiro Claro A gente não vai marcar porra nenhuma Né? Então, galera Essa foi a nossa primeira combinação No FIFA 22 Desse ano Espero poder tá trazendo mais Aqui pra vocês E quero tá pedindo aí pra vocês Que não é inscrito E que se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like E fica por dentro Caso qualquer dúvida aí, galera Sobre combinação Ou querer alguma próxima Inicial pro próximo vídeo Ou algum outro tipo de É... Como é que fala? Posição Deixa... Comenta aqui embaixo O que eu vou tá trazendo pra vocês Valeu Tchau Tchau É nóis Tchau 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 Tchau